Olá, eu sou Marcelo Campos e nós vamos começar agora mais um Cidadania. Hoje vamos falar sobre o desemprego juvenil durante a pandemia. A Organização Internacional do Trabalho faz um alerta. A juventude está sendo desproporcionalmente afetada pelos efeitos econômicos da pandemia. E sobre isso nós vamos falar agora com o diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, senhor Martim Rahn. Martim, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter me convidado, Marcelo. Nós é que agradecemos a sua presença. Bom, então eu gostaria primeiro que o senhor comentasse esse problema. Como é que está acontecendo esse efeito tão nocivo à juventude no que diz respeito ao mercado de trabalho e também até a própria questão da educação, treinamento profissional sobre os jovens. Por que eles estão sendo mais afetados nessa pandemia? Bom, realmente sabemos todos que essa pandemia, que essa crise que temos agora é uma crise sem precedentes. E temos impactos entrelaçados na saúde, na sociedade, na economia, especialmente no mundo do trabalho. E a OIT tem realmente tentando acompanhar e entender o que está acontecendo no mundo do trabalho desde que a crise começou, para realmente entendermos muito melhor quais os impactos sobre as áreas da economia, os grupos populacionais. E nesse contexto sabemos que certas pessoas mais vulneráveis são mais atingidas. E nesse grupo de pessoas, infelizmente, estão os jovens também, que é particularmente um grupo exposto ao impacto socioeconômico da pandemia causada pelo vírus. Nós fizemos um relatório muito recente sobre o COVID-19 e o mundo do trabalho, que realmente apodou, tentou investigar um pouco mais esse efeito da crise sobre os e as jovens. E percebemos que, no nível global, temos um em cada seis jovens que deixou de trabalhar desde que a crise começou e, mesmo os jovens que realmente tiveram a possibilidade de reter o emprego, tem agora uma clara redução de horas de trabalho, de 23% no mundo. Assim, nós entendemos que, na verdade, temos um triplo choque sobre a população dos jovens. E não é somente que a crise está destruindo os empregos, mas também está tirando oportunidade de educação e treinamento para a população jovem. E, além disso, estamos vendo que existem novos obstáculos no caminho para os jovens e as jovens de entrarem e buscarem trabalho no mercado do trabalho ou de mudar o emprego. E isso realmente, esses três efeitos, perda de emprego, interrupção de educação e treinamento, esses obstáculos financiais têm realmente gerado muito mais problemas, uma situação muito mais severa para os jovens que agora estão tentando entrar no mercado de trabalho ou que agora, de pouco tempo, começaram. Normalmente, o desemprego nessa parcela da população da juventude já é maior do que na população ativamente econômica, de forma geral. Isso é um fenômeno natural devido à pouca experiência, devido à fase de transição de entrada no mercado de trabalho, da saída da universidade ou do ensino para o mercado de trabalho, ou a gente está vivendo um momento em que essa diferença no desemprego entre jovens e adultos está se ampliando? Na verdade, estamos percebendo que esses problemas que já existiam antes, é claro que é difícil entrar no mercado de trabalho. É sempre um enorme desafio para os jovens e os jovens, e isso mesmo em tempos em que realmente a economia esteja boa, onde não estamos num contexto de crise. O que estamos percebendo agora é que realmente as fragilidades que já existiam antes, agora estão cada vez se manifestando mais. A crise realmente, com a crise se espalhando pelo mundo, estamos percebendo que cada vez mais, especialmente esses grupos, os grupos jovens, estão tendo mais dificuldades para entrar. Isso também porque muitas vezes tem muitas pessoas jovens que começam em condições de informalidade, que começam realmente já com muitas vezes altas taxas de desemprego, e assim, automaticamente, esses também são muitas vezes as primeiras, com esses formais de emprego, são as primeiras pessoas que vão sair das empresas, que não tem como continuar o seu emprego. E por isso realmente estamos percebendo que temos cada vez mais uma taxa de desemprego juvenil montando, subindo. Em cima disso, sempre tivemos alguns certos problemas, como o problema dos jovens que não estão nem estudando, nem trabalhando, não conseguimos se inserir, esse problema claramente agora também se agrava com a crise que temos, com o fato de que as pressões são maiores e que a competição também é muito maior, também por certas ocupações, certos empregos, que talvez em situações diferentes, outras pessoas mais qualificadas tenham mais facilidade de acessar. Essa questão dos jovens que não trabalham e não estão estudando também, aqui no Brasil esse fenômeno é conhecido como a geração nem-nem, são aqueles que não estão nem trabalhando, nem estudando, nem participando de um treinamento profissional. Um contingente grande, isso chega à faixa dos 20% da população jovem, isso realmente é preocupante. Agora, na sua fala inicial, eu percebi que uma observação interessante, você falou, os jovens e as jovens, e isso é muito importante. O que eu quero perguntar é tanto em relação a essa parcela dos chamados nem-nem, que não estão estudando nem trabalhando, ou o grupo todo da juventude que está sendo afetada pela falta de emprego, pela falta de oportunidades de trabalho, na questão de gênero, embora a gente esteja aí com uma nova geração, com uma nova mentalidade em relação a isso, as mulheres continuam sendo o grupo, a parte mais prejudicada nessa situação de desemprego ou de informalidade do trabalho, de falta de garantias e direitos? Sim, exatamente. Infelizmente, mulheres realmente sempre têm a maior dificuldade no mercado de trabalho, ainda temos uma discriminação que, olhando as estatísticas, percebemos muito claramente que existem diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho, e muito mais agora, percebemos que durante essa pandemia, é muito provável que essa desigualdade aumente. muitas vezes, muitas mulheres estão em empregos que realmente são menos protegidos, que têm salários mais baixos. Um bom exemplo talvez seria as mulheres que estão trabalhando como trabalhadoras domésticas, como trabalhadoras em temporárias, que fazem serviços de pequena escala, ou que estão na economia de cuidados. todos esses contextos em que realmente muitas vezes vimos que essas condições com menos proteção e um salário muito menor são típicas. Embora nós tenhamos, também falando do setor do trabalho doméstico, temos homens nesse setor, temos jardineiros, motoristas, mordomos, e ele continua sendo altamente feminizado. Só para ter uma ideia da dimensão, na América Latina e no Caribe, são 18 milhões de pessoas que realmente estão dedicadas ao trabalho do México remunerado, e 93 delas são mulheres. Isso realmente mostra que o nosso continente continua tendo uma mão de obra feminina em certos setores, muito mais alta representada do que em outros setores que sejam menos atingidos pela crise, pelos efeitos da pandemia. E a questão da informalidade? A informalidade no trabalho, a gente está vendo aí com essa situação da pandemia, o caso, por exemplo, dos entregadores de aplicativos que vivem uma situação de trabalho onde eles têm agora reivindicado mais direitos, direitos básicos. A questão da informalidade do trabalho, ela é uma questão que atinge mais especialmente os jovens? Ou será que existe uma tendência de aumento dessa informalidade, como se fosse uma substituição do trabalho formal, do emprego, para o trabalho dos meios, os micro e pequenos empreendedores, os micro e empreendedores individuais, me desculpe? Existe uma tendência de informalização do mercado de trabalho ou essa é uma questão pontual da crise que estamos vivendo agora? Não, acho que de certa forma sempre tivemos uma questão, em muitas economias e também aqui no Brasil, de termos um setor informal grande de formas expressivas. Ao mesmo tempo, estamos observando que alguns trabalhadores, que antigamente estavam totalmente informais, cada vez mais estão se formalizando. Existem programas importantes para esse contexto, como por exemplo o MEI, que já dão uma certa proteção para trabalhadores que estão nessa situação. Ao mesmo tempo, temos observado que trabalhos de plataformas, todas essas novas possibilidades do futuro trabalho, na verdade, estão começando a criar uma nova parte, um novo setor de trabalhadores, que poderia, de certa forma já é, ser mais formalizado. Ao mesmo tempo, isso talvez é o difícil dessa crise. Muitas vezes, quando tivemos problemas no emprego formal, vimos que trabalhadores estavam saindo do emprego formal, entrando para a área informal. Tivemos automaticamente, em muitos casos, números, aumentos em números de pessoas na área informal, quando não conseguiam mais o emprego formal. E também, os aplicativos, de vez em quando, tinham uma certa função de serem como um buffer, como uma possibilidade, uma opção, para as pessoas trabalharem, que não tinham mais como entrar no mercado formal. O problema da crise é que, ao mesmo tempo, esses setores também são muito afetados. Especialmente no setor informal, mas também na várias plataformas, percebemos que realmente não estão conseguindo absorver essas pessoas agora e não têm a possibilidade de realmente dar renda para essas pessoas. É por isso que é realmente importante que, quando agora estamos pensando em como sair da crise, de como ajudar as pessoas, de que consideramos que opções que antigamente existiam, em outros contextos, dessa vez talvez não existirão. E em relação a esse assunto do trabalho informal, da questão das garantias de direitos, existe um programa da Organização Internacional do Trabalho chamado Trabalho Decente para a Juventude. Eu gostaria que você comentasse um pouco o que é isso, como é que são as características desse trabalho decente, quais são os principais eixos de trabalho, nesse sentido aí para o enfrentamento da questão do desemprego, da informalidade e da falta de direitos aí para a nossa juventude. Sim, para nós, na verdade, o trabalho decente é um termo que criamos para deixarmos mais claro aquilo que realmente quer a organização, por qual razão ela foi constituída. Não sei se o senhor sabe, mas faz agora pouco mais que 100 anos que existe a Organização Internacional do Trabalho, criada um pouco mais de 100 anos atrás, no contexto do contrato de Versalhes. E nesse contexto, já entendiam os nossos fundadores, dentre eles o PAIA ou o Brasil, que fomos mesmo os fundadores da organização, entenderam que realmente seria necessário de não somente olharmos para uma questão específica do mundo do trabalho, como direitos, mas que íamos muito além disso. E essas aspirações, nesse momento, não se encontrou a palavra, talvez, certa para realmente deixar muito claro para todo mundo o que estaríamos tentando alcançar. Mas em 99, com o então secretário-diretor-geral, Franço Mavia, se encontrou essa fórmula do trabalho decente que realmente está sintetizando as ideias da organização, de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas. Realmente, um conceito para entender um pouco daquilo que gostaríamos, o emprego que gostaríamos que todo mundo tivesse, que nós gostaríamos de ter, também para nossos filhos e os nossos colegas. Eu faço um parêntese aqui. Esses 100 anos da Organização Internacional do Trabalho foi completado no ano passado. Quero manifestar aqui o meu reconhecimento pela tradição da organização, uma organização importante para o mundo inteiro. Agora, ainda seguindo essa questão do trabalho decente, esse é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, objetivo número 8, que é justamente esse, trabalho decente e crescimento econômico. Agora, aí existe uma, não sei se a gente poderia chamar isso de uma dicotomia, porque quando as empresas oferecem menos salário, oferecem menos condições de trabalho, menos garantias, o fazem normalmente em nome do lucro. E há uma associação clara entre crescimento econômico e lucro. Como compatibilizar o trabalho decente com a produção de riquezas, mostrando que não sejam antagônicos, mas complementares, o trabalho decente e o crescimento econômico? Na verdade, é exatamente isso que estamos tentando ajudar os países a alcançar, porque somos uma organização tripartite, temos representações não somente dos nossos Estados-membros, mas também de organizações de empregadores e trabalhadores. Os sindicatos, organizações como a CNI fazem parte dos nossos constituintes, e é claro que automaticamente temos essa discussão na organização cada vez que estamos tentando entender o que poderíamos sugerir como medidas. Porque o que realmente sabemos é que precisamos ter empresas sustentáveis, precisamos ter uma possibilidade para que empresas possam crescer e gerar empregos. Sabemos que, para que conseguimos isso, existe a necessidade dos três, dos governos, dos empregadores, dos trabalhadores, de dialogarem, de entenderem quais os problemas e de resolverem juntos, porque se não temos essa interação, se não temos esse diálogo social, não vamos chegar a realmente soluções que sejam boas e para todos. e assim a questão do lucro é somente um elemento. É um elemento importante, porque é claro que as empresas querem expandir, querem investir, querem realmente procredir, mas isso também é no interesse dos trabalhadores. O importante é de ver onde realmente podemos fazer ajustes para que todos tenham essa possibilidade, para que tenhamos um emprego decente, trabalho decente, e para que as empresas sejam sustentáveis e possam continuar a atuar da melhor forma possível. Essa é realmente a abordagem que temos e nesse contexto também acho que é importante a gente voltar aos jovens um pouco, porque é claro que os jovens precisam de trabalho decente, é importante que o primeiro emprego seja um emprego de qualidade, seja um emprego em que o trabalhador entende o quanto é importante fazer parte de um contexto maior da empresa em que está e fazer parte daquilo que aptamente é chamado esse programa de cidadania. É, o bem adequado aí é o nome do nosso programa. Em relação à participação política dos jovens, esse tripé no qual se baseia as relações da OIT, que você tem a participação dos sindicatos, do governo que desenha as políticas públicas e também dos empregadores é fundamental. Agora, as políticas públicas normalmente elas são desenhadas por pessoas que já são experientes, que estão no mercado de trabalho, que têm as informações, têm as estatísticas, mas e a participação do principal interessado, quer dizer, a participação política da juventude na tomada de decisões e no desenho dessas políticas públicas. Qual é a situação hoje, assim, na ótica de vocês? Eu acho que exatamente, é uma muito boa pergunta, porque isso continua exatamente com o que eu acabei de falar, com essa questão de diálogo social e é claro que precisamos deixar, ajudar realmente para que todos possam participar e nesse contexto, é claro que diálogo social também precisa de uma representação de vida dos jovens, que fazem parte, é claro, automaticamente das organizações como sindicatos, mas é importante que a política tenha uma possibilidade de ouvi-los, realmente dialogá-los. Isso é uma coisa, uma prática também, no contexto dessa organização, temos feito especialmente algumas conferências para que realmente tenhamos melhor entendimento, não somente teórico, mas também prático daquilo que realmente querem os jovens. Eu acho que a participação dos jovens é muito importante, é importante já no conceito, na formulação de políticas públicas, nós acreditamos que, quanto mais as pessoas envolvidas estão, fazem parte da criação da solução, a melhor solução fica. Assim, acredito que esse enfoque é importante e por isso temos, por exemplo, surgido aos nossos altos membros no passado de que realmente criem programas especiais para aumentar o emprego juvenil, para envolver mais jovens nesses programas para que realmente possamos mais claramente adequar as nossas medidas às necessidades. E em relação às mudanças tecnológicas, a gente tem agora uma série de efeitos por uma situação inesperada, o efeito econômico é um dos mais severos dentro da crise, claro, depois da saúde que é mais importante ainda, no meu ponto de vista, pelo menos, mas a gente tem uma aceleração das mudanças tecnológicas. Uma entrevista como essa que nós estamos fazendo hoje, a entrevista remota, isso agora se tornou uma realidade em reuniões de trabalho, etc. Mas a inteligência artificial também está ganhando um impulso enorme com essa situação que estamos vivendo, a inteligência artificial, big data e outros mecanismos tecnológicos de trabalho. Há um tempo, de uma forma, essas mudanças vão eliminar postos de trabalho. Mas, por outro lado, criam novas oportunidades de trabalho e, sendo tecnologias novas, é natural que a juventude ocupe esses espaços. Como está a relação entre essas mudanças tecnológicas e o desemprego? Como se enxerga o futuro do trabalho com essa situação de mudança de tecnologia? Eu acho que é realmente o que você acabou de falar, Marcelo, eu acho que aconteceu. Ano passado, no contexto do Centenário, estávamos muito falando do futuro do trabalho, de como seria o futuro do trabalho. E, de repente, agora em fevereiro, março, o nosso trabalho, o trabalho de muitas pessoas, acho que de um terço, talvez, da população que está em emprego formal, já mudou. Agora estamos trabalhando de forma diferente, temos essa entrevista virtual e, realmente, acredito que temos desafios relacionados a isso, porque certas pessoas, especialmente jovens, vão ter mais dificuldades para encontrar empregos, certos empregos que precisam de menos formalização, que precisam de menos educação, vão desaparecer mais rapidamente. Temos a questão de alguns jovens, especialmente aqueles com formação profissional, de vez em quando perceberem que os seus conhecimentos estão cada vez mais envelhecendo em muito menor tempo. Ao mesmo tempo, é claro que, especialmente, a capacidade dos jovens de se adaptarem e de já entenderem muito melhor, em muitos casos, a situação, as mudanças e antecipá-las, isso vai ajudar. E eu acredito que, para isso, também, para realmente conseguirmos países resilientes e países que possam fazer o chamado leapfrog, de não ir passo a passo, como talvez outros países já conquistaram, mas, realmente, fazer um grande avanço de uma vez só, para conseguirmos isso, precisamos de muitas ideias inovadoras, precisamos da criatividade, da inteligência dos jovens. Eu acho que, especialmente, isso é o que eu gostaria que a nossa interação, que nós conseguimos pela OIT, pelo país, porque acredito que, realmente, existem grandes possibilidades. Aqui no Brasil, temos a grande prolifação de telefones, smartphones, por exemplo, existe grande possibilidade, de grande parte da maioria da população, de acessar a internet, e estou vendo, realmente, vindo da Alemanha, sabendo como é o meu país, estou cada vez mais evidenciando quanto o Brasil é um país inovador e tem essa possibilidade. Acredito que isso tem muito a ver com a juventude brasileira, e seria bom a gente tentar ajudá-los a melhor contribuir para isso possível. É bom trazer os jovens para o mercado de trabalho até para oxigenar o trabalho e trazer essas inovações, trazer uma perspectiva nova. De fato, isso, eu acredito que seja bom para todos. Uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista. Em relação às perspectivas, dentro desse contexto, há um relatório feito pela OIT, um alerta que eu citei aqui no início do programa, com relação aos efeitos da pandemia sobre o emprego, o desemprego juvenil, mas isso é colocado como uma grande preocupação porque pode ter efeito durante a próxima década para toda a sociedade. Qual a perspectiva da OIT para os próximos anos em relação ao trabalho especial, ao trabalho dos jovens? Eu acho que o que é importante para nós, o monitor, esse episteliatório que saiu, tem uma grande parte de razão de estar é realmente o fato de que achamos importante falarmos sobre esse tema, ressaltarmos que são questões importantes e que mesmo, especialmente no contexto da crise, precisamos abarcar esses pontos. E sabemos disso porque se os jovens têm um difícil começo de trabalho, muitas vezes as suas vidas profissionais não se recuperem ou somente depois de muito tempo. Isso automaticamente vai ter repercussões negativas para todos nós. Se temos pessoas que não conseguem trabalhar da melhor forma possível, que não conseguem realizar suas carreiras, vamos ter um mercado menor, vamos ter demanda menor, vamos ter uma situação que realmente não vai ajudar o Brasil, o país, ir para frente, mas que vai tardar e criar obstáculos. Especialmente o começo de trabalho é importante porque é lá que nós todos entendemos de como funcionam as coisas, de que precisamos talvez aprimorar em nós mesmos e o que é importante para o futuro do nosso trabalho, da nossa família. Então, acredito que este é o momento certo para falarmos sobre essa questão importante e tentamos ver o que mais podemos fazer para realmente ajudar que essa crise que agora está especialmente afetando os jovens não seja uma crise que vai ser muito duradoura. Precisamos ajudá-los especialmente para que possam sair da crise e para que nós todos tenhamos um futuro mais produtivo com mais trabalho decente. Muito obrigado, senhor Martim, pela entrevista. Obrigado por conceder um pouco do seu tempo para a nossa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, bom trabalho. E eu agradeço também a você que nos assistiu, a nossos internautas e telespectadores. Para quem quiser rever esse programa, ele estará disponível no site da TV Senado, senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Se você quiser fazer uma crítica, comentário sobre as entrevistas do programa Cidadania ou sugerir uma pauta, participe. Envie a sua mensagem para a ouvidoria do Senado, senado.leg.br barra ouvidoria. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania. E aí Legenda Adriana Zanotto